Três reais, o litrão! Olha aí, olha aí, olha aí! Ô, Sueli, me esclarece aqui uma coisa. O que foi? Essa água aqui da piscina é da boa, hein? Foi lá. Pá, tu podia ser até água do Valão, que não tinha problema. Para! Para de se debater, parece peixe ser oxigênio. Porra! Ainda parece pobre. Não parece não, mansão. Atenção, atenção! Miçanga, colares, adereços. Etcetera, quem gostaria, dá uma olhadinha no material. Eu gostei desse branquinho aqui, me vê quatro. Eu queria piercing ítimo, sabia? Você tem? Quero adereçar minha Chewbacca. Queremos, sim. Trabalhamos. Tamanho PM ou G? É, GG. Tá bom, temos. Oi, quem quer? Economiza a brólia, sacou? Eu quero botar o José Carlos para nadar. Quem? Marraia? Quem é esse tal de José Carlos? Me explica. Tu não sabe quem é o José Carlos? Meu peixão, ó. Ah! Vai dar um Chewbunzinho. Vai dar o quê? Um Chewbunzinho. Filho meu, quer entrar na piscina, vai tomar um Chewbunzinho. É, credo. Ainda bem que eu não sou sua filha, hein? Mas come como se fosse, tá? E aliás, para manter essa bunda, tem que comer, ó. Ó, mãe. O que que é? O que que é? Aqui, mãe. Essa canga é só para proteger a cara do sol mesmo, né? Não, para proteger o sol da tua cara. Se tu mostrar a cara, o sol mete o pé. Mãe, quero avisar, tá? Que eu não quero mais ser salva-vidas. Porque agora eu quero salvar o meu bronzeado. Ai, que ótimo. Não, não é chata, não. Eu não sou chata, não. Não é chata, não. Tu vamos, parou? Vamos, parou. Que é bom, porque tá todo mundo de salva-vidas. É bom que ela vai virar a mulher da finança. Vai cobrar todo mundo aí, ó. Eu sou mulher da finança. É, vai lá. Dá licença. Vai pegar o dinheiro e cobrar todo mundo. Vou pegar o dinheiro, vamos embora. Que os pessoal quer usufruir, quer botar linguiçinha para coisar e não quer pagar. Dá o dinheiro. Tá aqui, ó. Vambora. A Sarah é boa com o negócio de dinheiro que ela sabe abrir a caixa de administrador. Olha aqui, ó. Dá licença. Ô, senhora, vem cá. Como é que tu não tá fazendo porra nenhuma? É, vai lá embaixo pra ir no mercado com esse dinheiro aqui. Aí compra as coisas mais de urgência da casa. É, arroz, feijão, camisinha. Camisinha? Claro que eu já vi um homem bom ali. Uma mulher prevenida vale por dois, né? Ô, mãe, é? E o meu pai? Não vale por um. Mas eu queria tanto dar um mergulho. Eu tô pronta já. Eu queria ser rica, eu tô pronta. E eu tô aqui. Então vai pro mercado. Olha aqui, mulher e menina não vai ficar. Vai lá e pra cá, não vai. Mulher e menina não vai, eu vou junto então, bro. Não vai. Eu vou junto. Não vai. Eu vou. Vai. Vou. Não vai. Não vai. Não vai. V-A-O-T-U. Não vai. Tá entendido? Tá entendido. Vai lá, você vai. Pode ir. Vai, vambora. Ô, mãe, eu nem essas pessoas se coçando todas. Que que, mano? Ô, mãe, só me lembra, não sabe o quê? Quando eu tive catapora. Gente, não é culpa das miçangas, não. Esse material foi testado e aprovado pelo Inmetro. Olha só. Ih, chegou o Inmetro, hein? As coisas não podem continuar desse jeito, não, hein? Vocês vão ter que devolver nosso dinheiro. Ih, amarra aí, irmão. Vamos pra dentro. Vai dar burrada. Vai dar merda isso aqui. A gente vai resolver... Calma! Calma, vai. A gente vai resolver a coceira. A gente vai se reunir no conselho da diretoria na Câmara. E assim a gente vai soltar um comunicado oficial no Jornal Nacional. Fica aguardando. O que que houve, gente? O que que tá acontecendo? Irmão, eu não tinha certeza. Acorda, corta, corta. Tu não sabe o que aconteceu. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Acorda, irmão. Vai dar merda. Acorda, porra. Acorda, porra. Sai, eu quero dormir. Vai. Ô, mãe, será que eu vou querer um segurança particular? Eu preciso. Pra quê, Sarah? Cara, as tuas costas já estão tudo públicas pra todo mundo. Ela tá certa. O que que tá dormindo, hein? Ele tá dormindo? Tá. E ele tá sonhando com os trafalhão. Da patrona, beleza, da patrona. É o Didi, o Didi. Ah, vai falar, Sarah, acorda. Acorda, porra. Acorda, porra. Acorda, porra. O que que é isso? Isso é água da onde? Do carro-pipa? Não, essa água é a que eu ponho a minha calcinha pra botar de molho. Ai, me cegou. Essa água me cegou, mãe. Enxerga. Enxerga. Que milagrosa. Eu tenho poder, eu tenho poder. Cara, tem cura nas mãos, cara. Vai, você relaxa, tá? O que eu botei na calcinha é porque eu ponho de molho por causa do carro. Que carro, mãe? Que carro? Porque as vezes eu dou uma freada. Ai, que nojo! Tá difícil de escolher qual é o pior. Se é a água das tuas calcinhas ou a água do carro-pipa? Ué.